Música Rimas, improviso, criatividade e muita música. Ingredientes suficientes para reunir o público. Na plateia estão espectadores atentos e interessados nas provocações e nas respostas dos artistas na escada. Ambiente que dá nome à batalha. Mas mano, tu não consegue nem fazer uma rima boa. Por que que tem que botar na história minha coroa? Você tá ligado, eu ronro ela. E eu não sou um Zé Ruela. A Batalha da Escada ocorre todas as quartas-feiras na UNB. Estudantes e pessoas de todos os lugares de Brasília aparecem por aqui para ver o duelo de MCs. Em quatro meses, o movimento cultural invadiu a Universidade de Brasília, atraindo estudantes de diversas áreas que se interessaram pelas rimas cantadas pelos MCs. Um encontro semanal com muito humor e irreverência. Essa iniciativa de fazer esse movimento de cultura de rua partiu de mim, que sou aluno do primeiro semestre do Comorgue, e do André Henrique, que é aluno do sétimo. E essa batalha tem o intuito de reunir o pessoal que está aqui pela UNB, e junta muitas pessoas também que são de fora da UNB, agregando e valorizando a arte da improvisação, principalmente. A gente conta com músicos que fazem uma base instrumental e dão maior força para o movimento, faz a cama para as pessoas experimentarem os versos. E a essência dessa batalha é justamente o experimentalismo e a espontaneidade da galera. A interação entre os participantes e o público é um dos pontos fortes do evento. É muito bom, né? Eu batalho há quatro anos e eu vejo muita diferença aqui, porque isso aqui foi montado, foi chegando a galera, chegou a galera com o violão, com a flauta, antes era quatro pessoas, aí já virou 30, 50, e foi todo mundo se juntando. E essa questão da UNB, se é um espaço de arte, tem mais uma arte, né? Então, tipo, é um espaço de arte, mais uma arte para vir aqui aglomerar. E aí a gente vê que o apoio da UNB em si é muito grande para isso. A gente sempre tem essa coisa, tem várias pessoas de vários cursos ajudando, e todo mundo, ah, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Essa interação que eu acho muito bacana. Até a nossa TV foi tema para os MCs. Capitação de informação e transmissão de imagem, mensagem, cultura para você. Liga para o CV, o UNB TV fica à vontade. E aí a gente vê que o pessoal está fazendo isso.